Responde 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 Se me quer de verdade Tão longe Minha felicidade Se esconde No caminho sem rumo da indecisão Por onde Andarão as batidas do seu coração Nas ondas do céu Nas nuvens do mar No amargo do mel No féu do luar Num falso prazer Num triste sorrir Num ser ou não ser Num ir ou não iré Num sonho real Num beijo imortal Meu bem, bem ou mal É melhor decidir Para de fugir Na hora de amar Deixando de fingir Gostar Deixa eu te amar Quem sim Vou me entregar Não sonho Pra que desamor Tão longe Quando a minha vida Responde Responde Se me quer de verdade Tão longe Minha felicidade Minha felicidade Se esconde Nos caminhos sem rumo da indecisão Por onde Mandarão Mandarão as batidas do seu coração Nas ondas do céu Nas nuvens do mar Vamos fumar No amargo do mel No féu do luar Num falso prazer Num triste sorrir Num ser ou não ser Num ir ou não iré Num sonho real Num beijo imortal Meu bem, bem ou mal É melhor decidir Para de fugir Na hora de amar Deixando de fingir Deixando de fingir Gostar Gozar Para de fugir Na hora de amar Deixando de fingir Gostar Deixa eu te amar Sim sim Vou me entregar Não sonho Pra que desamor Tão longe Quando eu perguntar Responde Deixa eu te amar Sim sim Vou me entregar Não sonho Pra que desamor Não onde Quando eu perguntar Responde Deixa eu te amar Sim sim Vou me entregar Não sonho Pra que desamor Não onde Quando eu perguntar Responde Deixa eu te amar Sim sim Vou me entregar Não sonho Pra que desamor Não onde Quando eu perguntar Responde Deixa eu te amar Sim sim Obrigado.